Bom pessoal, o almoço aqui hoje é um baiãozinho de dois, um piau, piauzinho direto, açúcar de arneróis 2, pirãozinho morto, feito com caldo do peixe, farinha, e aqui ó, peixinho, o piauzinho cozinhado aqui, macarrão, e aqui o baião de dois, aqui mesmo, minha mãe é craque no baião de dois, só o show, ó, rango típico aqui do sertão cearense, baião de dois, ó, aqui o meu rango, baiãozinho de dois com macarrão, caldinho de piau, só lembrando aí, se não é inscrito aí no canal, se inscreve aí, ó, piau, eita, é bom demais, ativa assim, dá as notificações, dá um like no vídeo, pra fortalecer o canal, esse é o rango do cearense, hein, só o show, valeu, um abraço. E aí